Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ok, Fernando? Estamos te aguardando Abraço, abraço, estamos no ar, abraço Muito bem Eu estava conversando, acabei de receber a ligação do deputado Fernando Massi O Sérgio passou a madrugada toda ligando para ele Três dias Amanhã toda ligando para ele Três dias, três dias Nada Aí eu recebo a ligação do Fernando O que eu vou fazer? Quem tem fonte, tem fonte É verdade, eu fiquei três dias tentando falar com ele Nem ele, nem o Beni me atende Bom, o que eu já posso até adiantar Bom, primeiro deixa eu cumprimentar os telespectadores Muito obrigado por estarem aí conosco É o papo de redação chegando até você Nas emissoras que formam a Record TV Que estão espalhadas por todo o estado de Rondônia E olha só Nós estamos aqui Mais uma vez em nome de Irmãos Gonçalves e Pemasa E também desta água maravilhosa aqui A água que tem a pureza do maior pH da região 6,15 Mina linda E nós estamos hoje de novo Faz tempo que a gente está todos os dias aqui Ou todos os sábados aqui com o time completo O que nos deixa muito feliz A gente só não fica completo quando alguém vai para Portugal E como o cara vai todo mês para Portugal A gente todo mês fica desfalcado Ele vai para Portugal como se fosse logo ali Entendeu? Professor, ele já foi mais vezes a Portugal Do que o senhor foi o Tancredo Neves Ah, que isso É capaz, é capaz, é capaz Gente Eu vou ter que já abrir o programa Porque a grande interrogação E o que todo mundo comenta é o seguinte Fernando Máximo, afinal de contas É candidato ou não é candidato? Por que eu digo isso? Porque a Mariana Carvalho está Está no No Republicanos E é candidatíssima Porque Vinícius Miguel está no PSB No PSB E é candidatíssimo Eu tenho dúvidas ainda do Léo Moraes Mas eu acho que ele Não sei Eu vou Daqui a pouco Daqui a pouco ele vai me ligar Daqui a pouco ele me liga Né? É... Euma Torinho Euma Torinho é candidatíssima O Sérgio pode pedir Que está ligando O Léo não me dá bola O Sérgio foi quem abonou a ficha Da doutora Elma Não foi, Sérgio? Não, não foi Não foi Mas estive lá Estive lá Como bom Não, cara Seguidor de Seguidor de Ulisses Guimarães E Tancredo Neves O Lício me ligou Esses dias Do helicóptero Lá do céu É do helicóptero É Gluguguguglu Eu não entendi muito Que piadinha Que piada De humor negro Não É difícil Você já pensou Um negócio desse? Eu não posso Perder uma piada Não posso Desculpe Se fosse uma piada Ainda Mas não teve Graça nenhuma Foi uma tragédia Está todo mundo rindo até agora Rindo da patetice Olha os câmeras Como estão rindo ali Olha o auditório como está rindo Lotado o auditório Mas enfim Quem mais é candidato? Benedito Ele foi lançado ontem A noite pelo Solidariedade Solidariedade, Benedito Alves Que foi até bem pouco tempo Um conselheiro No Tribunal de Contas vai levar o seu nome também Fátima Cleide Fátima Cleide pelo PT, Sérgio Pires Será candidata? Até agora ela não se pronunciou E é uma candidata que pode unir as esquerdas também Ou ela Ou o Vinícius Miguel E Fernando Máximo Eu já posso até dizer A gente vê as pesquisas Quem lidera as pesquisas Pois ele não será candidato Acabou de me confirmar aqui Que não será candidato Pensou 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 Está vindo para cá até para dizer Dá uma satisfação aos seus eleitores E dizer por que ele decidiu Não ser candidato Então está aí a notícia Que todo mundo aguardava Em primeiríssima mão Não sei se é primeiríssima mão, Sérgio Mas hoje em dia não tem mais Essa coisa de primeira mão Porque ninguém Tinha gente falando sobre isso Mas não através dele Terceiro Eu falei, por exemplo Com o Leandro Buriti Do PL Hoje de manhã Ele disse Olha, eu acho que Pelo que eu ouvi O Fernando não vai ser candidato Mas não era o Fernando Máximo Que falou isso Mas tem uma diferença Você ligou para o Leandro Ah, muita Claro que tem uma diferença Comigo é diferente Porque o Fernando Máximo Ligou para mim Para mim ele nem Muda tudo Nem me deu bola Não me deu bola Estou há três dias Tentando falar com ele Sérgio Pires Então vamos lá Sem piadas, tá? Sem piadas Desculpe Pois é, o destaque Para mim é eleição municipal Que com essa decisão Do Fernando Máximo Muda tudo Ou seja Havia uma Uma possibilidade Até A ligação dele De que ele fosse candidato Fernando Máximo Estava liderando As pesquisas Liderando as pesquisas Pelo menos Quatro pesquisas Que eu vi Ele estava na frente Nas quatro O menor percentual Na frente Que eu vi Foi de quatro pontos Ele é um nome Fortíssimo Então agora Muda todo o quadro A Mariana se torna O nome mais forte Para disputar Vem a doutora Elma daí Tentando também Ocupar um espaço Do eleitorado Conservador E o Vinícius Miguel Que está oficializado Como candidato Pré-candidato Eles dizem Pré-candidato Mas é candidato Do PSB A grande dúvida agora Já não é mais O Fernando Máximo A dúvida agora É Fátima Cleide E Léo Moraes Mas o Léo Moraes Tem até junho Para decidir Por quê? Ele não tem que Desencompatibilizar Não, quatro meses Antes da eleição No caso dele No caso dele É quatro meses É isso? Ele ainda pergunta Para o Joacir Se eu estou dizendo Que é quatro meses Sabe por que Eu estou dizendo Que é quatro meses? Porque ele disse Aqui na entrevista dele Que são quatro meses Mas quem não presta atenção Nos convidados Não ouve o que o cara disse O Léo Moraes Tudo que ele quer saber Ele pergunta para o Joacir Então não é ele que sabe Quem sabe é o Joacir Bom, então O Léo Moraes Tem até junho Para decidir Se perguntar a minha opinião Eu digo O Léo Moraes Não vai ser candidato Eu acho Em todos os casos A gente nunca pode Dizer nada definitivo Em política Porque o professor Jorge Já nos ensinou Política é como nuvem Uma hora está aqui Outra hora está ali Entendeu a jogada? É o Léo Moraes Então esse é o meu destaque Eleição municipal de Português Foi o momento De humor do nosso programa Se você riu Riu Se não riu Você não vai rir mais Tá bom? Isso Na verdade ainda está Como Quem não tem mandato Quem não tem Qualquer problema De janela partidária O último dia Para se filiar É hoje É dia 6 É 6 meses Antes da eleição E ainda hoje Pode ser Que haja a filiação Do doutor Irã Também É um partido Ah Doutor Irã Galo Um pré-candidato Também E o Joacir E o Joacir Loura Júnior Como vice Do doutor Irã Também Na chapa Olha Aí Muda Todo E tem um detalhe Está caminhando Junto com eles A vereador Professor Peixoto É isso aí Vocês teriam Já de cara Além dos votos De vocês Três votos Nessa mesa Já um outro Voto Eu tenho minhas dúvidas Você tem um moto O povo ao meu lado Eu acho Que essa chapa Daí Espere Espere Que é pra fazer piada Nos aguardem Nos aguardem Nós não estamos Plefando não Nós não estamos Plefando não Você começou a falar Do Irã Eu estava acreditando É Olha só Nós estamos com o prefeito Aqui do nosso lado E não sabemos O doutor Irã É candidatíssimo A senador A nosso senador Senador É verdade Tá bom É o seguinte Gente O destaque Agora Do Irã Ah Eu quero só lembrar Eu não falei O WhatsApp Está aqui Manda pra cá A sua mensagem A sua opinião Vamos abrir Uma nova discussão Quem sabe Com alguma ideia sua Diga por favor Se você queria Que o Fernando Máximo Fosse candidato Ou se achava Que ele deveria continuar Como deputado federal Tudo isso Você pode falar aqui No nosso espaço Esse é O WhatsApp Pra você participar Com a gente Se tiver em Porto Velho Coloque o bairro Se tiver no interior Coloque a cidade Ok Irã Seu destaque Presidente O meu destaque Essa semana Eu participei De uma reunião Com os médicos De Rondônia Eles estão insatisfeitos Com seus proventos Estão ganhando mal E trabalhando Em local Insalubre E o pior De tudo Hoje O João Paulo II Quem trabalha lá Não só é ruim Para os pacientes Como também Para os médicos É condição Subhumana De trabalho E eu quero dizer Para os médicos De Rondônia Que eu estou com eles Essa causa Pode contar Com o Conselho Federal de Medicina É lamentável Os proventos Que os médicos Estão recebendo Quanto é que ganha Em média Um médico Aqui hoje No estado 9 mil reais Isso no estado A prefeitura É menos Então isso aí Eu fico muito preocupado Com essa situação Porque quem vai pagar O pato Não são os gestores Quem vai pagar o pato É a população Você tem Informação Até para a gente Ter uma ideia O Acre Roraima Tocantins Os estados Mais ou menos Que se nivelam A gente Está pagando bem O Acre O Roraima Está pagando bem E o que é esse bem Em torno de 15 A 16 mil reais Hoje é humanamente Impossível O médico Trabalhar E o pior E o pior Há condições de trabalho Porque o salário Não é só tudo bem O salário é importante Mas você trabalha Em local Insalubre Sem as menores Condições Que é o João Paulo II E pior O euro A possibilidade de sair É quase que zero É quase que zero Do jeito que está aí Ninguém consegue Construir um hospital Em dois anos Três anos Não vai conseguir Eu não sou pessimista Não Eu sou muito otimista E sou um sonhador Mas eu acho que tem um problema Aí No euro Que é de origem Isso É quem ganhou a licitação Isso Isso Perfeito Isso E eu estou sabendo Que a segunda colocada A empresa que Porque essa empresa Que ganhou Ela deu um deságio De 12% Na proposta Ótimo E a segunda colocada Que é uma empresa Que tem expertise Que construiu O hospital de Manaus Isso Que deu um deságio De 3% Mas já achando Que não ia dar certo Que era demais Que teria problemas Com esses valores Quer dizer Segundo então Especialistas Que me Que me Definiram a situação Disseram Que 12% É para não conseguir Terminar a obra Correto Mas Mas Presidente Veja bem Essa situação Fizeram um plano de carga Carreço de salário Um arremedo de plano De carga Carreço de salário Existe uma insatisfação Total dos médicos De Rondônia Praticamente A Flávia Fez o que Pôde fazer E a situação É cada vez pior Flávia É Doutora Flávia Lenz Presidente Do sindicato Dos médicos De Rondônia Eu estou vindo Para cá Dia 15 Com alguns assessores Meus Que eu vou participar Dessa reunião Dia 15 Vai ter uma reunião E eu vou participar Com eles Vou dar total apoio Aos médicos De Rondônia Como presidente Do conselho Federal de medicina Mas presidente Deixa eu lhe dizer Certa vez Perguntar a Gandhi O que você ganha Orando a Deus regularmente Ele respondeu Geralmente não ganho nada Mas sim Perco coisas E citou tudo o que perdeu Orando a Deus regularmente Olha o que ele perdeu Perdi o orgulho Perdi a arrogância Perdi a ganância Perdi a inveja Perdi a minha raiva Perdi a luxúria Perdi o prazer De mentir Que hoje está normal No Brasil O cara mentia Esses políticos Perdi o gosto Pelo pecado Perdi a impaciência O desespero E o desânimo Às vezes Oramos Não para ganharmos algo Mas sim Para perder coisas Que não nos permite Crescer Espiritualmente Oração Educa Fortalece E cura Oração É o canal Que nos conecta Diretamente com Deus E esse grande Obrigado Muito bem Olha só Eu aplaudo Você não se emociona Com isso Aplaudo O futuro prefeito De Porto Velho O doutor Irã Passou a semana inteira Fazendo essa pesquisa Aí chega aqui Parece que o senhor Não falou nada Doutor Irã O senhor tem a minha Admiração Certo E eu perdi Com eles a paciência Já também Eu espero que o Sérgio Vá no nosso lançamento Da nossa candidatura Eu achei Um grande destaque Tá bom O trocadilho Tá bom É Cada um tem um Sérgio Que merece Por favor E doutor Joacir Loura Júnior Vamos lá Bom dia Aos telespectadores A toda bancada Aos As pessoas Que nos assistem aqui Doutor Eu Meu destaque É Eu falava E iria falar Até do euro mesmo Que agora o euro Já pode ser construído Porque Há duas semanas Três semanas atrás Eu falei que o euro Seria construído Quando achassem Os dois bandidos Positivos Do Presídio Federal Foi achado Então Tá autorizado Tá liberado Enfim Meu destaque Não é esse Meu destaque É que hoje Seis meses Antes da eleição E o calendário Eleitoral Já está Em pleno vigor Em pleno andamento É a data final Para quem Não tem partido Ainda Até as 23h59 Se filiar A algum partido político Aquele cidadão Aquela pessoa Que não está No mandato Que principalmente Não é vereador Que não seja Deputado federal Ou estadual Com vinculação A algum partido Que pode correr O risco De perder Por infidelidade Partidária Qualquer pessoa Que esteja Em cargo Majoritário Tem hoje Como data limite Para mudança De partido Pode ter alguma mudança Ainda Na prática Ainda pode Que depende De uma lista E essa lista Pode ter erro E aí você informa A justiça eleitoral Que houve aqui Com erro aqui E tal E lá na lista No final de abril Ainda tem gente Que vai constar Nessa lista E por conta disso É uma data importante Uma data Que vai fervilhar E hoje ainda Os bastidores Da política nacional Doutor Joacir As pessoas Que ocupam cargos De ordenamento De despesas Ou de executivo Não tem também Hoje como último Prazo para sair Ótima pergunta Sempre As minhas perguntas Sempre são Conceito De desincompatibilização Do cargo Está lá na lei De ineligibilidades E precisa Alguém que exerce Algum cargo Público Ou que ainda Que seja privado Mas que tenha Recebimento De subvenção Subsídio Enfim Alguma verba pública Ele tem que deixar Aquele cargo Para não Se beneficiar Do cargo Oferecendo Benesse Em tese E por isso Ele tem que se Desincompatibilizar Até que mês E para quem Por exemplo Secretários de Estado Secretários municipais Que querem concorrer Para a vereança Tem que se Desincompatibilizar Na verdade Na prática Foi ontem Dia 5 Mas pode ser Até 6 meses Antes da eleição Quem quer concorrer A prefeito E vereador Sendo secretário A lei não fala Que são 6 meses São apenas 4 Então vai até junho Que é o mesmo Caso do Léo Moraes Como diretor De autarquia Tem até 4 meses antes Para se Desincompatibilizar E aí Tem servidores Por exemplo Os que lançam Tributos Os fiscais De tributo Seja municipal Seja federal Seja estadual Esses que querem Se candidatar Também tem que Se desincompatibilizar 6 meses antes Nesse período Eles ficam Recebendo salário Até a eleição Se eleito Obviamente Vão tomar Todas as providências Para tomar posse Ano que vem Se não eleito Já a partir Dos 2, 3 dias seguintes Tem que voltar Para o efetivo trabalho Na sua função Muito bem Isso é uma lição Belas informações Tradidas aqui Pelo Doutor Joacir Loura Júnior Muito bem Vamos Vamos ouvir O que tem O professor Jorge Peixoto Nos dizer O que ele traz Para a gente De novo De destaque Que possa ter Algum tipo De relevância Especialmente Se o assunto Estiver dentro Do contexto De Porto Velho No máximo De Rondônia Por favor Professor Peixoto Meu destaque Boa tarde Para todos Saúde Prosperidade Na verdade Ele tinha a ver Com aquele negócio Lá na Embaixada Da Embaixada Da Viu Vemir Até Destacar Isso Não é do México É do Equador Você está fazendo O rolo Equador Não Mas a embaixada É do México No Equador Equador Sérgio Pires A embaixada É do México No Equador Eu estou desinformado O senhor falou Ele falou errado Eu nunca falo Errado E você errou A embaixada É do México No Equador O senhor não falou No Equador Meu Deus do céu É por isso que eu não quero Dar este destaque Eu não quero Dar encrenca Meu destaque é o seguinte Não tem um destaquezinho ali Do Tancredo Neves Não Eu não tenho Do Ulisses Guimarães Do Marcos Freire Nada Não acontece nada ali Ali está tudo certinho Está tudo bom Ali para mim Está mais ou menos Mais ou menos bom O problema todo é o seguinte Vocês souberam E o comentário Eu estou por fora Deste negócio do Equador Eu quero saber Do Equador Do México Eu também Eu estou por fora Agora eu fiquei curioso Estou curioso também Só por causa que o Beni ficou irado E eu acho que ele tem Alguma coisa a ver com isso Não, ele tem Provavelmente é Não, o que eu tenho É o seguinte Minha preocupação Em passar a informação Correta ao telespectador E precisa ficar bravo com isso O senhor falou errado Eu que tenho passado O professor falou tudo certinho Eu Eu que Peguei a notícia E li Eu que tenho passado Uma grande notícia Professor, por favor Estou curioso Mate 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 A minha curiosidade Matala Obrigado Veto As embaixadas Os corpos consulares E Outros Outros organismos Dessa natureza No mínimo Acharam o Bolsonaro Dormindo lá também É por aí Não é isso É por isso que eu já estou curioso Não, eles têm uma natureza Diferenciada Por conta de um tratado internacional Que os países têm De proteger Esses Essas consuladas Essas embaixadas Inclusive Abrindo mão Até do poder de polícia Do poder de gestão Dentro 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 do Do território Dessa Da embaixada O que aconteceu É que O Equador Em absoluto desrespeito Para com a soberania Do México Invadiu O consulado Acho que eu não sei se foi embaixada ou consulado Mas não importa O status é o mesmo Invadiu E prendeu um opositor Do governo Do Equador Do Equador Vice-presidente Quando estava sob a proteção Da lei mexicana O México Rompeu relações diplomáticas Com o Equador E claro Quem é o presidente do Equador O Boa No Boa Acho que é No Boa o sobrenome Olha o Benita por dentro do assunto 37 anos de idade É No Boa Se eu não me engano O presidente do México Eu não sei Esse cidadão aí É o tal do No Boa Que simplesmente Como todo tiranete Porque de novo É tiranete Comportamento de Vou bater o pé A barata corre O Bolsonaro deve estar lá agora pensando Puxa vida Já não se pode Nem dormir na Embaixada dos outros Não pode É não pode O presidente do México É o Obrador Oi? É o Obrador É o Obrador do México Mas o Benin Rapaz O Benin sabe tudo O senhor está por dentro É só leja Ele não estava A política internacional É com o Benin Não pode chegar aqui Na base do ouvir dizer Não Quando o Everton Falou Que é Poderia haver Alguma Eventual Conexão Conexão Eu até Até recuei Mas agora vejo que Bom Realmente Pode assistir Algum arraso É bom dizer Os tiranetes Se dão bem com os tiranetes É isso aí professor É bom dizer É bom dizer Que nem Na ditadura Da Venezuela Da Venezuela Acontece esse tipo de coisa Não nada A Venezuela Respeita as embaixadas Vai dizer agora Que o Maduro É bonzinho Só falta isso Ah o Maduro É bonzinho Esse problema O Maduro já não Tem Mas o Maduro Anexou Anexou a Guiana A Venezuela Essa semana Fez o A Odebrecht A Odebrecht Tinha que ter Né Isso aí A Odebrecht As ligações Do Benito A Odebrecht Tinha que ter Né Aí o governo mexicano Deu Asilo político Deu asilo político Ao cidadão Que foi preso Ao corrupto Ao corrupto Ao dito corrupto Exatamente Não O suposto Suposto Dito Dito corrupto Eu não sei se ver Você levou o conto dele Por enquanto A partir de agora Está esperando É possível O Jorginho da Odebrecht Resumindo O O presidente do Equador Não gostou Da atitude do México De ter colocado O cidadão Lá na sua embaixada Mandou invadir Tirou o cidadão De lá Aí o O presidente mexicano Está muito bolacha Com o presidente do Equador O que quer dizer muito bolacha Está puto Não Eles romperam Relações diplomáticas O Itamaraty Ele tinha uma nota hoje Condenando esse tipo de atitude Tem que cortar lá na hora Deane Você é produtora Não pode não Não pode não Tem que mudar Quando o Beni fala Fica com o dedo No botão Qualquer coisa Aperta Piii Ou se é assim Os Estados Unidos Tinha que invadir A embaixada Lá em Londres Onde está O Aqui do Wikileaks Lá o Juliano Acende Exato Não pode Está lá dentro Está Faz muito tempo Esperando inclusive Julgamentos Para poder Ser Estraditado ou não Inclusive foi Proviso Eu teria esquecido Esse cara Quanto tempo Ele está lá Faz anos Acende Acende Ele se autoprendeu É Porque o cara está dentro Da embaixada Enquanto estiver lá Ninguém pode tocar Mas não pode ir no cinema Ninguém Não pode ir no jonete Não pode tomar o açaí Na esquina Tacar casinho Nada É a maior tristeza dele É a fruta que conhece Que ele não consegue ir lá É Esquibar Beni E o seu destaque Vamos ver agora O meu destaque Eu quero Mostrar aqui Uma homenagem Que me deixou Muito orgulhoso Eu quero dar destaque A esta homenagem Até mandei lá para cima Por favor Uma homenagem Do Conselho Regional De Medicina De Goiás Ali está a gente Que diz o seguinte Doutor José Irã Da Silva Galo Receba a nossa homenagem Profunda admiração Gratidão Pelo seu incansável compromisso Com a ética médica As boas práticas E a valorização Dos médicos brasileiros Sua liderança Exemplar E dedicação A profissão Nos inspiram A seguir trabalhando Em prol da medicina Goiânia 26 de março De 2024 Doutora Sheila Soares Ferro Lustosa Vitor Presidente Parabéns doutor Parabéns 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 Eu fui a Goiás E a convite Ela reuniu Todo o corpo Conselhal A sua diretoria E depois ela me chega Com uma placa Dessa maravilhosa E eu Dividi essa placa Não só comigo Mas com todos os médicos brasileiros E com a minha plenária Porque ninguém faz nada sozinho Tudo se faz em conjunto Com várias mãos E a doutora Sheila Me pediu para mim Participar Eu achei magnífico Uma entrega das carteiras Para os médicos formados Foram 60 médicos Nós entregamos a carteira Um por um Que eu acho que todos os conselhos Reis de medicina De fazer isso Para poder Falar para os médicos Da empreitada que eles estão E vão enfrentar Ele tem que ter Primeiro Humanismo Segundo Tem que ter respeito Pelo paciente Então eu achei maravilhoso E eu fui agradecido Com essa placa Que eu trago aqui Para os médicos de Rondonha Parabéns Pois é Outro dia Eu recebi uma homenagem Da associação Dos jogadores De videogame E o Benin Nem bola Deu para mim Então isso é Olha sinceramente É tratar Dois pesos Dois medidas Recebi uma placa Do Serasa Também Ele nunca registrou Isso Parabéns doutor Irã Obrigado Doutor Irã É um orgulho Para Rondonha É verdade Para nós aqui De rossauros Nós estamos dentro É Em Rondonha Deixa eu mostrar Uma foto Que eu mandei Para cima Professora Se segure agora Segura bem Porque você vai morrer De inveja Porque você não consegue isso Vamos lá Olha só Ao lado de quem O prefeito Wildon Chaves Posou para uma foto Especialmente Para esse programa É uma desafeta Do professor Peixoto Ah Eliette Eliette Melo Eliette Na verdade é o seguinte O prefeito Passou no evento O tempo todo Atrás da Eliette Tentando tirar essa foto Com ela Ela não queria Não queria Não Até que mora Tá bom Eu vou deixar E aí ela fez Essa selfiezinha Com o prefeito Para ele ficar contentinho É legal Ela não tira foto Com qualquer um Não Eu não venho de carro Mais Eliette Não venho de carro É Propedando o carro Do professor Peixoto Então tá aí Olha Que honra Para o prefeito Posar Numa foto Ao lado Da Eliette Alves Não é qualquer um Para fazer isso Eliette Melo Ela mata Eliette Alves É outra Eliette Melo A Eliette Olha gente E eu não tive Esse privilégio ainda Não O professor Nunca terá Esse privilégio Nunca Um beijo Eliette Melo Um abraço Gosto demais de ti Se arranhar meu carro Eu arranho o seu carro Porque furar os pneus Do seu carro Ela já furou É o que ela está esperando Abraça Eliette Dona Maria Nós temos um convidado Lá fora Que ele precisa entrar E ele Ele não está conseguindo entrar Ver lá É porque tem agora Resolve Dona Maria Do olho Não sei o que Como é que é o nome lá Facial Identificação facial É Aí eu Mas agora está de primeira Aqui Tem que mandar Dona Maria Que ela resolve as coisas E bicho feio Ela não reconhece não E só Complementando Aquela pergunta Do Sérgio Nós falamos Em desincompatibilização Em seis Em quatro Mas também vai existir Em três meses Que é a maioria Dos cargos Comissionados Enfim Servidores Que não tem função De chefia Serão Deverão ser desincompatibilizados Em três meses Então a legislação Fala em seis Que é hoje Em quatro Daqui dois meses E em três meses Daqui três meses Para que possam Então disputar a eleição Sem O exercício Da função Ou do cargo Quero pedir uma matéria Aí A retranca É pré-candidatos A prefeito Mariana Carvalho Confirma a candidatura A prefeitura De Porto Velho Vamos Vamos assistir A confirmação Então De forma definitiva De que Mariana Carvalho É candidata A prefeito E Pelo republicano Ela pode trocar ainda De partido Mariana Não pode Até meia-noite Hoje Ainda pode Amanhã não Amanhã Então A gente nunca sabe O que vai acontecer Mas pelo menos Por enquanto Ela está no republicano Vamos lá A ex-deputada federal Mariana Carvalho Confirmou A pré-candidatura A prefeitura De Porto Velho Pelo partido Republicanos Confirmada Estou hoje Como pré-candidata A prefeitura Do município De Porto Velho Algo que foi construído Já Desde o ano passado Com muito trabalho Com muito esforço Ouvindo as pessoas E entendendo Que seria um projeto Importante Para a continuação Da gestão Atual Do prefeito Doutor Hildo Mariana Carvalho Destacou A importância Do apoio Do atual prefeito Da capital Hildon Chaves O prefeito Veio durante Esses oito anos Com uma gestão Trabalhando Para a sociedade No início do mandato Com atitudes E principalmente Decisões duras E necessárias Para que a gente pudesse Chegar a esse resultado Hoje Que a gente tem Na nossa cidade A partir de agora Mariana Carvalho Disse que para Fortalecer a campanha Irá conversar Com outros partidos Para aumentar O apoio Estamos em diálogo Com todos os partidos E claro Entendendo Que dessa forma Queremos construir O melhor Para Porto Velho E a gente sabe Que através Dessa sucessão Da gestão Do prefeito Doutor Hildo Chaves A gente tem uma oportunidade De não começar Do zero E se dar continuidade A tudo aquilo Que foi feito De bom E que vem dando Os bons frutos Ao nosso município E à nossa capital Muito bem Mariana Carvalho Joacir Com a desistência Do Fernando Máximo As coisas Os caminhos Ficam menos tortuosos Não ficam? Em tese sim Humberto Em tese A gente não sabe De política Em relação a Algum Algum movimento Que possa levar Temos um fato novo Da Elma também Alguma coisa Teria que ser Muito estrondosa Mas em tese Em tese Tudo leva a crer Que Mariana Carvalho É Pule de 10 É Eu já vi Gente Liderando Perder E gente Lá na rabeira Ganhar Mas isso São É a exceção A regra Não é? Mas de qualquer forma Sempre é importante O candidato Sempre acha Que pode perder Ele sempre E é bom isso Porque quando ele achar Que ele Ah eu vou ganhar mesmo Aí aquele dia Que tem que ir naquela reunião Ah eu já não vou Daqui a pouco não sei o que Aí eu já não quero ir Começa a Relaxar A relaxar na campanha E aí É que as coisas Entortam Mas nós temos O fato novo Da Da Doutora Elma Da doutora Elma Torim Que é um nome novo Que surge E as pessoas Adoram o novo Também Ela é uma mulher De um discurso Muito forte Quem sabe Ela possa Seduzir aí Muita gente Né? E temos ainda Em Dora Eu nunca gosto De alijar Ninguém do processo Mas o O O Léo Moraes Ainda pode Tem tempo Para isso Como o Sérgio Disse Até quando José Ele pode 6 de junho Então até 6 de junho Ele pode Eventualmente Porque o quadro Daqui até junho Pode mudar muita coisa E daqui a pouco Pode ser interessante Para alguém A candidatura do Léo A gente não sabe E depende também De quem Por exemplo O nosso convidado aqui Também colocar a mão O doutor Fernando Máximo Vai ser Crucial Eu posso dizer o seguinte Para quem For o Eu posso dizer o seguinte O Fernando Máximo E o Léo Moraes Eu já falei isso aqui No rádio Eles tem conversado Muito Falei na televisão Ontem à noite Eles tem conversado Muito Nas últimas semanas Então ficou assim Se não vai eu É tu Se não é tu É eu Agora claro Tudo pode mudar E o Léo Teria que querer Ser candidato Decidir Ser candidato E aquela coisa Muita coisa Pode mudar Inclusive De quem Comanda o processo Achava Parei um pouquinho Eu acho que é bom A gente Liberar alguém Mais para Entendo Quem quiser O que eu estou dizendo Até porque O Léo é o nome Na ausência Do Fernando Máximo Seria o nome Hoje Para bater de frente Com a Mariana Hoje Amanhã Eu não sei Eu nunca vi Na história De Porto Velho Candidatos Tem vários candidatos Bons Então o eleitor O eleitor Vai ter Não vai ter dificuldade De escolher Tem muitos Eu acho que vai ter dificuldade É vai ter dificuldade Desculpa É por excesso De qualidade É que nem o cara Chega lá Mais cucos Ele não sabe O que vai escolher É verdade Todos os cucos Todos os cucos São bons Fruto de Goiás Fruto de Goiás Fruto de Goiás O que que eu ia falar aqui Ah Eu quero Por que que eu estou hoje Com essa camisa do Grêmio Não vim com a camisa oficial Aliás Quem vê camisa oficial Só o professor Peixoto Só o senhor Professor É o único disciplinado É É a primeira vez Que eu não venho com o oficial Mas eu quero dizer o seguinte Que hoje o Grêmio Será campeão gaúcho Então eu já estou me vestindo De gremista Porque logo mais a tarde Grêmio e Juventude É que nem O Flamengo O O Joacir falou É pule de 10 É Pelo menos eu acho É o último jogo Quem ganhou O empate 0x0 Lá no Alfredo Jacone Lá em Caxias É o Juventude né É Agora o Juventude Eliminou o Internacional né Quanto mais Então merece Merece respeito Quanto mais chance O Grêmio tem de ser campeão Mais eu odeio O treinador do Internacional Pois é Mas já que o negócio Está bagunçado Sábado eu vou Chegar com a camisa Do Vasco aqui Não é Você permite Claro Mas claro Bagunça de ver já Se é para esculhambar Vou esculhambar Olha aqui ó Tem uma notícia aqui Deixa eu ver Onde é que ela está Onde é que ela está Ué não está aqui A operação lá no 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 Tribunal de Contas É a operação Fraus Fraus Essa daí Tá É A gente vai falar Sobre esse assunto também Até porque o doutor Joacir Loura Júnior É Hoje defende Uma das partes E ele tem Algumas novidades Já conseguiu Algumas vitórias Junto aos seus clientes A favor dos seus clientes Mas tem outras questões Aí que eu não sei Se ele vai querer Revelar E é uma questão Profissional Do Joacir Loura Júnior As cartas Que Às vezes Se tem na manga Elas devem permanecer Por mais tempo Na manga Não é isso Joacir? Verdade É assim que funciona Né? É Ele não quer falar Ele tá sendo monossilábico Pra não se forçar Ele tá louco pra falar É gente Vai ter muita coisa Acontecendo por aí ainda E o prefeito Semana passada O prefeito de Paraná Foi afastado Né? Foi, foi afastado Ele e o filho Ele e o filho E mais um vereador É E o prefeito Foi afastado Novamente Agora com o tempo Definido De 180 dias Né? De novo De novo, né? De novo E essa semana Foi recebida Uma Um pedido de impeachment Dele na Câmara Mais um, né? O outro pedido Acabou passando Os 90 dias E eles tiveram Que ser Teve que ser Arquivado Dessa semana Dessa semana Foi novamente recebido Fátima Cleide Sou juvenil de Cacoal Queria que ele saísse Como governador Porque Que ela saísse Como governador Porque ele é muito competente Tá falando aqui O O Juvenil Lá de Cacoal Ele quer a Fátima Como governador E não como prefeita Até porque Ele tá lá em Cacoal Aqui em Jaru Sempre acompanhando O bate-papo de vocês Parabéns a todos Pelo programa Águida Inácio Participando com a gente Boa tarde, Dinos Meu nome é Paula Do bairro Lagoa Com a desistência De Fernando Máximo A eleição já está Decidida Estamos preparando Eu e minha família Um manifesto Para pedir Que o Fernando Máximo Repense essa desistência Pois ele é o único Que tem chance De desbancar a Mariana Abraço Diz aqui A Paula Do bairro Lagoa A pessoa que tava lá fora Entrou? Ah, então perfeito Tá perfeito Parabéns Eberton Pelo programa Marcos aqui do Igarapé Minha opinião Sobre os pré-candidatos É uma pena Não poder ser eleito Por três mandatos Pois votei no Hildon Os dois mandatos E votaria novamente Ele tem feito Um excelente trabalho Em Porto Velho Bairros esquecidos Há 40 anos Ele lembrou Meus parabéns a ele Bom, não há dúvida Que o Hildon Chaves Tem sido um Baita prefeito Um grande prefeito Talvez o melhor prefeito Da história De Porto Velho Pra gente ser Pra ser justo Independente do carisma De Chiquilito Não, mas O Chiquilito não tinha Nem o recurso Que tem hoje É, eram momentos diferentes É verdade O Chiquilito não tinha Os recursos Que hoje existem Mas o que ele tinha Era o carisma É, exatamente Que o Hildon Já não tem É um cara carismático Mas não Não dá pra comparar Ninguém com o Chiquilito Mas em termos De revolução Na cidade O Hildon Chaves Realmente Ele fez Muita coisa Ele fez A asfalto Ele fez mais do que Três, quatro prefeitos É verdade Só pra ter uma ideia Pra ver as diferenças Bom, a matéria Sobre a operação Lá no Tribunal de Contas É agora Pra gente assistir E comentar O Ministério Público Do Estado E o Tribunal de Contas Deflagraram A Operação Fraus Nos estados De Rondônia E Acre Devido a denúncias De rachadinha No gabinete E do auditor Substituto Do conselheiro Do TCE De Rondônia Durante o período De 2014 A 2022 Três pessoas Seriam vítimas Da rachadinha Em coletiva Imprensa O promotor De justiça E coordenador Do GAECO Anderson Batista De Oliveira Passou os detalhes Da operação Essas vítimas Por que são classificadas Como vítimas? Elas eram sim Indicadas Selecionadas Para cargos Comissionados No Tribunal de Contas No gabinete Comandado Pelo principal Investigado E Obviamente A contratação Para esses cargos Comissionados Era a partir Da indicação Dele Elas não tinham opção Ou entregavam Parte da remuneração Na variação Percentual inicial De cerca de 20% Pouco menos de 20% Até 40% Que foi confirmada Essa movimentação Durante a quebra A análise Da quebra Sigilo bancário Delas Foi pedida A prisão preventiva Do auditor Substituto E de mais uma pessoa Devido a possíveis Ameaças Depoimentos E durante a quebra Do sigilo Telemático Se verificou Em algumas mensagens Que aqueles Depoimentos Eram verossímeis Que quando Começaram a surgir Os burburinhos Houve preocupação De dois Dos investigados E chegaram a comentar A ventilar A morte De duas Das vítimas Não se trata De uma conduta Ilícita Do Tribunal De Contas Do Estado De Rondônia Não se trata De nenhum fato Nenhum evento Que possa sequer Arranhar A reputação A imagem Do Tribunal De Contas Não se trata De uma investigação Do Ministério Público Do Estado De Rondônia No Tribunal De Contas Se trata De uma investigação Conjunta Que teve como Marca inicial Que teve como Ponto de partida A provocação Do Tribunal De Contas Da Corregidoria Geral Do Tribunal De Contas Do Estado De Rondônia Então está aí Foi o assunto Da semana Praticamente aqui E quem está Mais Furungando Este assunto É o doutor Joacir Até por força Profissional Ele foi procurado Pelos Supostos Criminosos Enfim Para que ele Fizesse a defesa O que que Acusados Melhor dizendo O que que O que que De conclusão Tu tem chegado Até agora Pelo que já Viste de tudo Nesse processo Everton É a primeira vez Que eu vou me manifestar Publicamente A respeito do caso Até porque O promotor Se manifestou Se manifestou Deu coletivo Enfim Primeiro ponto Que tem que ser colocado Que o doutor Erivan Oliveira Ele não é auditor Como um auditor Do controle externo Como um auditor De serviço Administrativo Ele tem por força Constitucional Quer seja Do artigo 73 Da constituição Federal Quer seja Por força Do artigo 48 Parágrafo 5º Da constituição Estadual Ele é Um dos Três Conselheiros Substitutos Do estado De Rondônia Ele é membro Então o status dele É de conselheiro É de conselheiro Estão tratando ele Como status De auditor O que que muda Nisso Muda completamente Porque Há Aí uma situação De Do nascimento De tudo Que aconteceu Em relação A situação O status Se muda A pergunta Que eu faço Um juiz Investiga Outro juiz Claro que não É sempre Uma autoridade Hierarquicamente superior Então É como no exército Sim A ascendência Do Sargento Sobre o cabo E não o cabo Sobre o sargento Quem está dizendo Isso não sou eu Joacir É a constituição Do estado de Rondônia É a constituição Federal A única O único equívoco É que esses Conselheiros Substitutos São chamados De conselheiros Auditores E aí por força Da nomenclatura Auditor Muita gente Os coloca Na condição De servidor Eles Tanto Tanto É Isso é muito Claro Isso é muito É É Perigoso Tratar Suas excelências Nesse caso Como Como Um servidor E aí independentemente Do que aconteceu Porque O que aconteceu O que o Ministério Público Está investigando Passa para um Outro nível Porque Ora Se foi Se ele tinha Foro por Prerrogativa De função Não é um promotor Que tem que investigá-lo É um procurador Se ele tem Foro por Prerrogativa De função Não é um juiz Que tem que Prendê-lo De primeiro grau É um desembargador E aí muda Completamente Tudo E aí Obviamente A defesa Ela teve acesso Tão somente Aos autos Na quinta-feira À tarde E são Vários documentos São algum Assim com todo Respeito Ao trabalho Que o Ministério Público Desenvolveu Mas acho que Nesse caso Acho que Nesse caso A prisão Ela é Sempre uma medida Excessiva E extraordinária Sempre é uma medida Que se coloca Como de exceção E um Alguém Que tem Dentro do Estado de Rondônia Tomou Assento Junto à corte Tem um gabinete Tem Tem uma estrutura Dentro do Tribunal de Contas É tratado Como conselheiro Faz parte De uma Câmara Segunda Câmara Do Tribunal de Contas Ele é membro Da segunda Câmara Ele relata Processo Ele preenche Córum Não poderia Com todo respeito Ser tratado Da forma Que está sendo tratado Inclusive Quero dizer aqui Pelo próprio Tribunal De Contas Que deveria De forma Clara Dizer O que Aconteceu Emitiu nota Eu Respeito Mas Nós Todos nós Brasileiros Temos direito A presunção De inocência Até que Até que uma Investigação Seja feita Pela Autoridade Competente Com todo Respeito Pela Autoridade Competente Seja Quem Pediu A investigação Seja Quem vai Presidir A investigação A gente Não pode Reputar Que esse Cidadão De excelência O senhor Erivan Oliveira Seja Condenado Como Muitas Pessoas Já Estão Condenando E O Joacir No que é o mais Importante da questão As acusações Que são Feitas a ele E a outros Elas Têm Algum Sentido Realmente Aconteceu Algum Ilícito Alguma Irregularidade Em que eles Tenham Participado Eu Sinceramente Everton Ainda Isso faz Parte Até porque Não tem ação Penal Não tem Denúncia Isso tudo É investigação Que se está Colocando O que Na verdade Se colocou E aí é bom Que se diga Toda a família Do conselheiro Erivan São Pessoas Que tem Um certo Grau De instrução São Um é Vinculado Ao TRT É analista Ao TRT Outro do TRE Outro da Secretaria De Fazenda Outro do Ministério Público Então são pessoas Que tem um salário Razoável Tem um patrimônio Razoável E por conta Disso Ao longo De suas vidas De uma vida Toda de trabalho Tiveram Como de fato Tem Algum imóvel Alguma casa A pergunta Que não quer calar Foi preso Algum real Apreendido Algum real Foi apreendido Alguma joia Foi apreendido Algum relógio Em toda essa operação Com 70 homens Não Não Que esquema De rachadinha É esse Que não tem dinheiro Então a gente Acho assim Que todo mundo Precisa Um pouco de calma Um pouco de Razoabilidade Porque as coisas Com todo respeito Virão à luz E quando a defesa Puder tomar Conta E perda Aquilo que de fato Eu digo em relação Aos outros advogados Também Com certeza Isso Será melhor E devidamente Discutido Eu acho que nesse momento O que merece De fato É um pouco Mais de respeito Em relação Aquilo Sem julgamentos Precipitados Porque a verdade Inclusive Inclusive Se coloca Se colocou Alguém que tem O status De um juiz De direito Numa Numa prisão De centro De correição Essa foi a primeira Hoje Óbvio Isso foi Revertido Pelo juiz Hoje está Numa sala De estado maior Mas a gente Precisa tratar Aqueles que tem Prerrogativa Prerrogativa Não é um favor Que a gente Eu como advogado Que tenho minhas prerrogativas Não estou pedindo favor Para ninguém Isso é inerente A profissão Inerente a função Inerente ao cargo Então Nesse caso A gente Obviamente Quando tiver Mais tempo Quando se Impetrar Os Habeas corpus Necessários Será verificado Pelas autoridades Eu cheguei a comentar No SIC News Assim A única coisa Que não Porque outros detalhes Eu não posso falar Mas Tem algumas coisas Assim Que é difícil Acreditar Inverossímil Por exemplo Que o fulano Indicou Pessoas Para trabalhar Em algum setor Lá do Tribunal De Contas E ficava Com 10% Do salário dele Bom Quem indicou Ganha Mais de 50 mil Todo mês Um salário Belíssimo Talvez seja 1% Do salário Dos brasileiros Aí o cara Vai tomar Se ele consegue Um cargo De 8 mil Que já é Um cargo Raro 8 mil 6 mil Ele vai ficar Com 800 reais Todo mês Ganhou quanto 8 mil Me dá 800 aqui Que é 10% Para mim Será que um cara Que ganha 50 55 mil Todo mês Vai tomar 800 reais Da outra pessoa Eu não consigo Isso é inverossímil Se é isso Deve ser uma índole Criminosa Assim Que o cara Tem que ir Para a cadeira elétrica O cara Não tem cura Eu acho Inverossímil Inverossímil Professor Não lhe parece Meio Professor O senhor Que ganha aqui 50 mil Por mês O senhor Tomaria Do Sérgio Pires Coitadinho 10% Do salário dele Ele toma Cá entre nós Ele tentou fazer Tem lógica Isso Não, mas Vamos falar agora Hein Não é meio Não tem sentido Não tem sentido Concordo com o que O mestre O Sérgio está falando Porque é necessário A manutenção Independentemente Do que aconteceu A presunção De inocência Da parte O devido processo Legal E o contraditório Se você Desrespeita Independente De quem seja Se você Desrespeita A aplicação Efetiva Desses Pressupostos Você comete Início De cara Você comete Um atentado A democracia E ao direito Das pessoas Então Nesse particular Não há dúvida Nenhuma A presunção De inocência Não levaria Necessariamente A prisão Porque eu não consigo Encontrar Esse liame Entre a presunção De inocência Eu não quero fazer Nenhum julgamento Nenhum julgamento Mas se eu tivesse Uma série De indícios De irregularidade Eu até colocaria Mas eu não colocaria Esse dos 10% Mas eu colocaria Eu não diria Não o cara Ficou com 10% Porque enfraquece A tua acusação Enfraquece A acusação Não Porque é o seguinte Segundo a acusação Seriam mais de 40 casos 40 casos Se isso for real Não sei se é verdade Mas se for 40 casos E for 800 reais Dá 32 mil reais Por mês Aí não é 800 reais Sérgio Mãe Eu estou falando Mas ele não tem 40 cargos Pois é Mas a acusação A acusação Fala nisso Entendeu? Mas não é uma pessoa A acusação Fala em 9 milhões De reais É De desviados Isso não tem Não Se o cara foi lá Abriu o cofre Quando pegou 9 milhões Eu não estou dizendo Que se nem que não Isso é outra coisa Agora o cara Indicar pessoas E ficar com 10% Míseros 10% Mesmo que Rapaz Isso aí não é Não é verossímil Bom Outra coisa Que tem que ser Colocado aí Foi Agora isso me assusta Amanhã Porque o Sérgio Às vezes Num cargo de De chefia desse Se tu acredita nisso É porque Eu não acredito Eu não sou capaz disso Eu estou fazendo Uma simples conta De multiplicação Não mas não é Sérgio Tu só fez Tu pegou Um caso isolado Sérgio Geralmente a gente julga Os outros Pela gente mesmo Não senhor É isso que eu estou fazendo O que tu está fazendo É dizer o seguinte Olha Há uma suspeita Que ele desviou 800 reais Claro 800 reais Seria ridículo Agora se tu pegar Agora se tu pegar A acusação Que fala 40 casos Sérgio Sérgio Parei um pouquinho Sérgio Me diz o seguinte Me diz um deputado Que tem 40 cargos Me diz um conselheiro Que tem 40 cargos Pois é Ah para com isso Na acusação está lá Não mas não Sérgio Isso é outra coisa Pois é A acusação Eu estou dizendo Todo o resto Todo o resto Da acusação Eu não entro Nesse detalhe Talvez o promotor Tenha certinho De tudo Eu só acho Inverossímil isso Primeiro Porque eu duvido Que um conselheiro Substituto Tenha 15 cargos Eu duvido Eu duvido Vai ficar aprovado Isso ali Ou então Então tem um trem Da alegria lá dentro É o que tu está dizendo Não eu não estou dizendo Não mas é Mas Sérgio Mas não Eu não tenho acesso Eu não sou advogado Sérgio Onde é que está escrito Que o cara Tinha 40 cargos Na acusação Que ele Sozinho tinha Não Que estavam envolvidos Quarenta pessoas Mais de quarenta Mais de quarenta pessoas Que estão ali Não é ele Rapaz Bom mas aí Eu não sei Cada um vai responder Pelo seu CPF Eu só não quero fazer Uma conta tão simplista Que é uma pessoa Oitocentos reais Isso eu não Eu acho errado Mas se for Dez pessoas Sérgio Dez pessoas Oitocentos reais Isso é ridículo O cara jogar fora Uma reputação Uma carreira Um concurso público Só se o cara For muito idiota 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 Eu acho o seguinte Se for Tem que pegar 100 anos de cadeia Só pela idiotice Everton Tem que ser dito aqui E aí Se coloca Realmente A A Respeitabilidade Do cargo Daqui dois anos Sua Excelência O Conselheiro Crispim Vai aposentar Por idade 75 anos Só quem pode Acender ao cargo Do Crispim São três pessoas Conselheiro Omar Pires Conselheiro Francisco Júnior E conselheiro Ivan Que Que é o Então ou seja Não estamos falando De um auditor Eu não posso subestimar A inteligência das pessoas Certo Então Porque aí eu quero saber O seguinte E os 40 cargos Indicados pelos Crispim Vão perder o cargo agora? Ou tu acha que o Elevan tem 40 cargos E o Crispim não tem? Não E não tem Claro que não tem Claro que não tem Até porque o Crispim É um homem De uma reputação Ilibadíssima Tem uma profunda Mas eu estou provocando Aqui a discussão Pelo amor de Deus Eu acho que o O Irã Galo Presidente do Conselho Federal de Medicina Não tem 40 cargos Ave Maria Vem, fala pra mim aqui Não Não tem 40 cargos E é privado É uma entidade privada Vou botar aqui A Federal é típica Eu fui deputado Vereador 15 anos Eu nunca tive 40 cargos Que é isso? Presidente Eu fico muito preocupado Com essas operações Assim Lógico que não tem que ter Mas não pode estar Prendendo as pessoas E depois O estrago foi feito Queira ou não queira Esse cara foi preso Um colega nosso No pretérito Prenderam ele Ele botaram no camburão E depois veio o resultado Ele não estava envolvido Em nada Em nada Porque os voos todos Foram comprovados Que aconteceu E aí Pega esse vídeo Aparece ele no camburão Cara Entrando no João Paulo Segundo algemado Pai, eu vou te dizer mais Vamos falar então logo Aqui pra quebrar A banca Eu respondi um processo 14 anos 14 anos Eu só não fui preso Porque eu era deputado Na época Fui sair candidato Fiz 3 mil votos Na eleição anterior Eu tinha feito 15 E aí 14 anos depois Por unanimidade Eu fui absolvido E tinha sido Combinado Dois foram Dois foram absolvidos E eu fui um dos dois E aí E depois Teve uma outra acusação Que era negócio De passagem aérea De 24 acusados Eu fui o único Absolvido E aí Eu pergunto o seguinte A A A A A A A A A Primeiro o meu sofrimento E a minha vergonha A minha vergonha Porque se eu não tivesse Que passar vergonha Eu preferia ir preso Do que ficar envergonhado Envergonhado junto aos meus filhos A minha família E aí Eu tive que esperar 14 anos Para As pessoas dizendo O único que não pegou dinheiro Foi o Everton Eu tenho aqui Confissão da dona Terezinha Terezinha Tá lá E nem assim o juiz quis ler O que tava escrito Com todas as letras Até porque no primeiro grau Você chegou a ser condenado Foi condenado a 11 anos de cadeia Foi no tribunal Que reverteu O que que é Unânime Justiça Unânime Nem recorreu O promotor Nem recorreu Porque as coisas Estavam tão patentes E aí Não acharam Um centavo Nas minhas contas Nada Zero Vocês acham Que eu vou botar No lixo Uma reputação Que eu construí Durante 50 anos Diante de uma câmera Diante de um microfone De uma porcaria De meia dúzia De centavo De 800 reais De 40 mil reais Isso é droga A minha reputação E a do Erivan Tem o mesmo valor E principalmente Diante da família deles E não tô contestando a operação Pelo contrário Tá tudo certo Tem que investigar mesmo E tal Mas eu só tô dizendo Que eu acho A presunção da inocência Esse rapaz Já tá condenado Pela opinião pública E eu como um mantra A cada vez Que tem uma 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 Operação dessas O Benin sabe disso Professor Peixoto Sérgio Eu sempre digo Calma 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 Tem o contraditório Vamos ouvir agora a defesa Presunção da inocência Porque eu sofri Eu sei O que que é isso E eu Vocês lembram do Halp Eu fui a única voz Que vim aqui E defender o Halp No estado inteiro E todo mundo Condenou o senador O então senador Presidente nacional Do MDB Manchetes E mais manchetes Quando ele foi absolvido Eu vim aqui E agora Como é que fica Meia dúzia Noticiaram a absolvição dele Desse tamanhinho Assim pequenininho No rodapé Aliás Quando deu o resultado Dos meus Dos meus Processos Quando estava em andamento As manchetes Eram desse tamanho Quando eu fui absolvido E mais 25 Foram condenados Ninguém falou dos condenados Mas se eu tivesse sido condenado Fernando Márcio Não sabe disso Estaria até hoje Saindo nas notícias Todo dia É Everton condenado É Everton condenado É Everton condenado Porque eu sou uma pessoa pública E as pessoas gostam de sangue Gostam de sangue Então nós temos que ter muito cuidado Muito cuidado Eu não estou aqui para proteger ninguém Pelo contrário Eu tenho a maior admiração Pelo Ministério Público Tenho sempre aqui Sido uma voz Defensora Das ações Do Ministério Público Que faz o seu papel E fez muito bem O seu papel Agora A decisão do juiz Pode ser contestada Procedimento Aí tem uma série De outras situações Agora eu chegar aqui E condenar Uma pessoa Sem ela ter sido Ao menos Indiciada Indiciada Ele não é réu ainda E esse cara hoje Não pode sair na rua Não pode sair na rua Estraga Porque os dedos Todos estarão Apontados para ele Como um bandido Já é bandido Então vamos devagar Gente Vamos devagar E o mais importante É que ele está Em muitas boas mãos Ele está Com um advogado Sensato Sereno Estudioso Que respeita As instituições Que é o mais importante Eu sei Eu sei a indignação Do Joacim aqui Por dentro Mas a gente ouviu Aqui O homem falando De forma Absolutamente serena Ele dominando Os nervos dele Estou certo Ou estou errado Não é? Mas é assim Que se faz Não se fecha Portas Mas enfim É só isso Eu queria só sair Essa coisa Da E olha gente Eu fui um dos poucos Que defendeu o promotor O doutor Vitac Foi Foi trucidado Aqui Lembram disso? Conselheiro Edilson Conselheiro Edilson E defendi Os dois Porque eu sabia Que eles Não tinham Nada a dever E foram absolvidos Agora O que eles apanharam Ninguém sabe A dor deles Das famílias Dos amigos Doutor Vitac Com uma história linda Dentro do Ministério Público Edilson Uma história linda No Estado No governo do Estado Na No próprio Tribunal de Contas Hoje é o presidente Da Atricom Associação dos Tribunais de Contas Do Brasil Olha só que honra Para nós Mas apanhou Que nem cachorro Então vamos devagar Gente Nós temos que cuidar As redes sociais São cruéis Cruéis E injustas Porque falam Coisas que não sabem E só muda uma conversa Quando é com eles Ou então com algum familiar Aí muda toda a lógica Muda toda a lógica Nós aqui estamos Para fazer Notícia Não estamos aqui Para fazer justiça Não Quem faz justiça É o judiciário Nós estamos aqui Para respeitar O ser humano E seguir O que diz A nossa Constituição Que garante A presunção Da inocência É nossa Obrigação Não é uma posição Linda Da TV Que maravilha Olha como eles são Bacana É nossa obrigação E quando o cara É pego com a boca Na botija A gente vai dizer E vai protestar E vai falar mal Aí sim Irmãos Gonçalves O Fernando Máximo Já está aqui conosco Nós já o anunciamos Anteriormente E a gente vai ter Logo logo Aí Já tem gente Lamentando aqui A tua desistência Viu Fernando Quero te dizer isso Vamos ouvir Ele está dizendo Me desistiram Vamos lá É gente Olha A vida pública É cruel também Lamentavelmente Irmãos Gonçalves No supermercado Irmãos Gonçalves Você encontra tudo O que precisa Com qualidade E preços imbatíveis Não perca as promoções E ofertas especiais Já se Vai voltar Está sem áudio Bom Está tudo ok Eu vou chamar um intervalo Para a gente ajeitar as coisas aqui Fernando Máximo Já está aqui Daqui a pouquinho Muito bem A gente está de volta aqui Ah Mas tem um recadinho Antes Aqui Olha só A PEMASA A PEMASA é a parceira de confiança Para soluções automotivas A PEMASA oferece serviços de alta qualidade Para garantir o melhor para o veículo de cada cliente Então você já sabe Quando o assunto é carro A PEMASA é especialista Veja só Esse recado Quando o assunto é carro A PEMASA é especialista no assunto Por isso faça um orçamento gratuito no seu carro na PEMASA Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados Em alinhamento 3D Balanceamento computadorizado Suspensão Injeção eletrônica Freios Mecânica de motores Instalação e manutenção de ar condicionado Desempeno de roda E uma linha completa de pneus Goodyear Além de peças em geral Tudo em até 12 vezes no cartão PEMASA Tudo para o seu carro em um só lugar Olha só PEMASA especialista né gente Olha só Tudo para o seu carro em um só lugar É o seu revendedor oficial Goodyear Falar um pouquinho também de coisa doce né Eu estava tão eufórico aqui Falando sobre essa questão toda Envolve o conselheiro auxiliar Por favor Eu substituto né Vamos falar da Frutos de Goiás Vamos mostrar aí A beleza da loja da Frutos de Goiás Olha só onde tem os melhores sorvetes picolés e açaí do Brasil Tudo uma delícia Uma maravilha Olha só Olha que foto bonita Olha aí E essa loja ontem né Recebeu uma visita ilustre ontem né Olha sorvete cremoso como nenhum outro Com as frutas mais deliciosas Segundo a engenheira de alimentos da Frutos de Goiás 90% do sorvete do picolé é da fruta E aí tem 10% de composições para deixar essa cremosidade Dá liga né no produto Mas é fruta mesmo Não tem jeito É fruta de verdade Não tem nada artificial Olha o sabor de limão É você com o limão no palito Vale a pena você experimentar Os picolés da Frutos de Goiás São 89 Já agora 90 tipos de picolés Um diferente do outro Tá bem E olha só As paletas mexicanas da Frutos de Goiás Tem de coco Tem de ninho trufado Tem de maracujá Tem de morango Com leite condensado Aliás todos eles tem leite condensado também Então gente Frutos de Goiás na Abunã 31,79 Bem da fronte ao caroço E também no Porto Velho Shopping No segundo piso Ok Quando você desce a escada Saindo ali da Frutos de Goiás Você se cuide Porque você pode cair dentro da MyCookies Que tem os cookies mais deliciosos O melhor cookie da vida Tá lá pra você saborear Muita coisa boa Os cookies deliciosíssimos da MyCookies No primeiro piso Do Porto Velho Shopping Ok Bom O Marlon mandou pra mim uma foto Será que eu mandei pra cima essa foto, gente? Ah, mandei sim O Marlon foi agora lá no Hotel Rondon Pra comer uma feijoada E olha o que tá lá na parede Do salão da feijoada Do Hotel Rondon Do meu querido amigo Jordelino Mostra aí, por favor A foto Olha aí, ó Olha Isso aqui é foto de cinco minutos atrás O pessoal lá do Hotel Rondon Saboreando uma feijoada Com os televisores ligados No salão onde tem Onde tem a A feijoada Então, gente Um abraço aí ao Jordelino Muito obrigado a ele Pela deferência De sintonizar o papo de redação Bom, segundo ele Depois da feijoada A melhor coisa que tem lá É o papo de redação Né? É Fernando Máximo Boa tarde Eu achei que eu ia dizer assim Ó Tá aqui O pré-candidato a prefeito De Porto Velho Fernando O pessoal tá reclamando aqui Tá dizendo que Vai fazer protesto Tá dizendo mesmo Daqui a pouco eu vou ler Diz que vai fazer protesto Que tem que ser candidato E agora? Que bacana, né? Isso é muito agradável Ver as pessoas Com esse carinho todo especial Então, boa tarde Everton Boa tarde, doutor Irã Nosso conselheiro Presidente do Conselho Federal de Medicina Eu fico muito feliz Fui servido aqui por ele Um bolo delicioso Que honra ser servido Pelo presidente do Conselho Federal Obrigado Da minha profissão Um bolo de milho Com coco maravilhoso Obrigado, presidente Doutor Joacir Nosso grande amigo Advogado, renomado Professor Peixoto É nosso amigão também há muito tempo Sérgio Pires Tá aqui do lado Boa tarde Seu Benin Andrade Boa tarde Porque o Peixoto O Joacir E não fala E aí tu fala Seu Benin Por que seu Benin? Respeito ao seu Benin também, né? Respeito a todos os demais É É uma recíproca verdadeira O respeito e a admiração Que eu tenho por ele Ótimo Então tá Mas o que você achava O Benin Andrade acabou De declarar o voto dele Viu? Eu sabia Quero cumprimentar também Sem nenhum constrangimento Obrigado, seu Benin Que maravilha Quero cumprimentar o Mário E o Iago também Que ficam fazendo as imagens Aqui pra gente A Dona Maria A Deane Que trabalham aqui Dona Israelita Dona Isabel E a doutora Hélida Galo Que tá ali atrás Nossa amiga também Esposa do doutor Irangalo Então auditório bacana Hoje é cheado de mulheres Aqui, né? Notado Auditório Notado de mulheres Cumprimentar também o Ítalo Que tá aqui Nosso assessor O Luizinho também Que tá ali com a gente Nosso assessor Então estamos muito felizes De estar aqui E aí Everton Essa é a situação, né? A situação tá posta aí Você já anunciou Aqui em primeira mão No Me ligou em cima da hora Começando o programa E já deu a notícia Em primeira mão O Everton Leone Aqui no papo de redação Pois é Por que que acabou Inviabilizando o teu nome? O que que houve Afinal de contas Porque também havia Expectativa que tu fosse Pro PL O PL fez tudo Pra que fosse pra lá Enfim Conta pra gente Toda essa Esses movimentos Dos últimos dias Que envolveu o teu nome Então A história Deve ter sido dramático, né? Foi Foi um pouco dramático Mas assim Eu fico muito feliz De ver A recepção das pessoas As pessoas pedindo Pra gente ser candidato Porque eu não paro de andar, né? Tô sempre na Zona Sul Na Zona Leste Na Zona Norte No centro da cidade Em todos os lugares Da nossa cidade Sábado tava na Zona Sul Domingo no Setor Chacareiro Domingo à noite Voltei pra Zona Sul Terça-feira tava na Zona Leste Então a gente vê o carinho Das pessoas querendo E a gente olha também Algumas enquetes Algumas pesquisas que aparecem Nosso nome muito bem colocado E a gente fica muito feliz Com esse carinho Que já foi manifestado Nas urnas também Graças a Deus Nas eleições de 2022 Então com esse apoio Com as pessoas pedindo Com as pessoas falando Pra gente ser candidato E etc A gente observando também Todo esse movimento Da população A gente acabou colocando Nosso nome à disposição Do nosso partido Meu partido é União Brasil Então coloquei o nome À disposição Mas por algum motivo Acabou que Não houve uma manifestação A gente não sei ao certo O que aconteceu com o partido ali Não teve nenhum problema Entre nós Mas o partido E a gente respeita A opinião do partido Acabou escolhendo Um outro nome Ele a priori Não nos apoiou Abertamente Aí vieram os convites De outros partidos Ivo Cassol me ligou Pedindo pra ir pro partido dele Expedito Júnior Também me ligou O Léo Moraes Falou que o partido Estaria de portas abertas Também caso houvesse Uma intenção ali Mas o convite mais intenso Outros partidos também Vários outros Chamaram Eu não quero citar todos aqui Pra não Acabar não esquecendo de alguém Mas o PL realmente Como o Everton falou Foi o partido que foi mais enfático O partido que nos pediu Pra ir pra lá Que nos ofereceu Muitas coisas Dentro da legalidade Óbvio Dentro do fundo eleitoral De tempo de televisão E etc E assim Eu tenho que agradecer Aqui as pessoas Que realmente Foram pessoas muito importantes Nesse projeto Senador Jaime Bagatoli Deputado Crisóstico Eles chegaram a conversar Com o Bolsonaro Conversaram com o Bolsonaro Inclusive quero agradecer O presidente Bolsonaro Que viria na nossa Candidatura pelo PL Que viria Declarando apoio mesmo O presidente Valdemar Costa Neto Também foi muito simpático Conversou comigo várias vezes Me ligou essa semana Segunda, terça, quarta, quinta Sexta-feira Eu fiquei sabendo Que o Valdemar Costa Neto Pediu pesquisa Aqui em Porto Velho Fez pesquisa Na semana passada Concluiu agora Já no fim de semana Concluiu Acho que no domingo Se não me engano E aí ele se empolgou Se empolgou um pouco mais Porque ele dizia o seguinte Você não se expressa Como pré-candidato Você não está Agindo como um pré-candidato Não está Tem outras pessoas Que estão E não tem um partido Definido O seu partido Não definiu Que você é candidato Tudo isso Acaba deixando Uma certa preocupação Na cabeça das pessoas Uma certa dúvida Na cabeça das pessoas Mas Mesmo assim Você está em primeiro Nas pesquisas Palavras do Valdemar Quando você tiver Um partido firme Que vai candidato Independente do partido Que você tiver A tendência é que você Suba mais um pouco Distancie um pouquinho mais Da segunda colocada E se o presidente Bolsonaro Aliás E se não Está certo que o presidente Bolsonaro Vai Já falei com ele Valdemar Costa Neto falou O Bruno Scheide De Giparaná Falou também com o presidente Três vezes Coronel Crisóstomo falou Senador Marcos Rogério Que é o presidente do partido Que me convidou Portas abertas Um espetáculo Também falou com o presidente E o presidente Valdemar Costa Neto Então Com o presidente Bolsonaro Então ele falou E na hora que o presidente Bolsonaro Coloca a mão Na sua campanha O Nicolas vai na sua campanha Ele conversou com o Nicolas O Nicolas também é meu amigo Lá na Câmara Ele falou Eu faço questão de ir Caso o Fernando Sendo candidato Então assim Nessa conjuntura toda O Valdemar Foi Cara Tem muita chance E tal e tal Mas aí o que acontece Respondendo o que você O que você Perguntou Everton Eu sou do União Brasil Para eu sair candidato E algumas pessoas Que estão nos assistindo Podem ser que não entendam isso Para eu ser candidato Eu tenho que abandonar o mandato Eu tenho que arriscar Perder o mandato Eu tenho que Desfiliar Do União Brasil Me filiar No PL Porque o União Brasil Não manifestou esse interesse Que eu fosse candidato Pelo partido Tem outra predileção Quer dizer Não te liberaria Para a pessoa entender melhor Teria que te dar uma carta Assinar embaixo E dizer Olha Ele está autorizado A sair do partido É isso? Isso Se o União Brasil Desse essa carta Não perderia Não perderia o mandato Porque teria havido um acordo Havia havido um acordo E aí teve uma possibilidade De permuta Porque quem construiu isso Foi o próprio pessoal do PL A deputada Silvia Cristina A deputada Silvia Cristina Está querendo Talvez mudar E tal E aí ela conseguiu Um deputado de Goiás Que iria Para o União Brasil Ela iria para o PP E eu iria para o PL Construíram isso Em nível de lá de cima Presidente do PL Valdemar Costa Neto E outras pessoas Também envolvidas Conversaram com o presidente Do União Brasil Mas não houve essa liberação Por parte do meu partido Portanto se eu quisesse Ser candidato pelo PL Estaria arriscando A perder o mandato E com a grande Infinita chance De perder O mandato de deputado federal E aí vem várias perguntas Primeira delas 85.604 votos Eu acabei de voltar Agora do Cone Sul A gente inaugurando A gente colocou Recurso para Vilhena Entregando a unidade de saúde Lá para a prefeitura Colocamos recurso para Colorado Entregando a unidade de saúde E cerejeiras também Colocamos recurso Lá para a saúde E as pessoas me perguntam O tempo inteiro Eu votei em você Eu confiei em você E você está trazendo Recurso para cá Você vai mesmo deixar? O seu mandato E assumir A prefeitura de Porto Velho Falei Olha, as pessoas de Porto Velho Me pedem muito isso As pessoas de Porto Velho Querem que a gente Pelo que a gente percebe Que a gente observa Nas pesquisas Nas enquetes A gente observa Que as pessoas de Porto Velho Nos querem Como candidato lá Ah, mas você vai deixar o interior? E isso é uma coisa que pesa Acabei de receber agora Sentado aqui Uma mensagem de um rapaz Chamado Carlos de Giparaná Que falou Olha, fico muito feliz De você continuar sendo deputado E atuando aqui por Giparaná E outros municípios Além de Porto Velho Pelos 52 municípios do estado Porque eu fui votado Nos 52 municípios Então, abandonar o mandato Tendo sido bem votado Todos os municípios e distritos Do estado Com essa votação Graças a Deus E eu agradeço mesmo a Deus Isso não é meu Isso é misericórdia de Deus Na nossa vida Tendo essa votação Então, deixar isso Arriscar perder Um grupo de pessoas Que acreditam na gente Um grupo de pessoas Que está com a gente E você Abandonar E eu comecei a observar Everton e demais dinos Que a minha vida Minha vida é completamente Nas mãos de Deus Quando Deus quer fazer alguma coisa Ele vai abrindo as portas E as coisas vão dando certo Quando as coisas Não estão acontecendo Do jeito que a gente quer Que o nosso coração pede Que a gente não consegue Enxergar um palmo Na frente do nosso nariz Pode ser Deus Pode ser não É Deus nos tirando De alguma coisa Nos evitando uma situação Então Chegou no frigir dos ovos Agora Ontem O PL Muito receptivo Para que eu fosse para lá E outros partidos também Eu preciso deixar claro isso Que outros partidos me ligaram Me ligou O deputado Laerte Gomes Chamando para ir para o PSD Ligou o prefeito Adailto Fúria Estava lá com O deputado Cássio Góes E com o Expedito Júnior Me ligaram também Ivo Cassol me ligou várias vezes E eu fico muito feliz De pessoas de tão alto gabarito Como por exemplo O governador Ivo Cassol Ex-governador Ivo Cassol Está me ligando Está incentivando Está querendo que eu vá para o partido Então nós tivemos muitas conversas E eu converso com todo mundo mesmo As pessoas me ligam Perguntaram com quem eu conversei Conversei com eu, Motorinho Conversei com o Dr. Benedito Conversei com o Vinícius Miguel Conversei com o Ricardo Frota Conversei com o Valdir Vargas Com todos os possíveis pré-candidatos Conversei E a gente está sempre conversando O diálogo é salutar Então eu fico muito feliz Dessas pessoas terem me convidado Para ir para os seus partidos Terem confiado na nossa pessoa No nosso trabalho Na possibilidade De uma candidatura nossa Para a Prefeitura de Porto Velho Mas na decisão final Pesa muito família Pesa muito O voto dos meus eleitores A opinião dos meus eleitores Que votaram em mim Para ser deputado federal Que tem elogiado o meu trabalho Eu andando nas igrejas E as pessoas falam assim Poxa, mas você está defendendo Tanto o cristianismo lá Você está defendendo Tanto as mulheres As crianças Você está defendendo Esses conceitos Esses princípios Cristãos Está defendendo Os princípios da educação Uma série de coisas Que as pessoas questionam E aí você vai deixar De ser deputado federal Para ser prefeito Então Muitas coisas Em prol Da gente sair candidato A prefeito E outras coisas Falando em favor De a gente continuar O nosso mandato de deputado federal Para o qual a gente foi eleito E aí pesou muito tudo isso Pesou muito a questão De ter que abandonar o mandato Isso é uma realidade Não adianta A gente Querer ser demagogo E falar que não Isso é uma coisa que pesa É um mandato construído Um mandato trabalhado Desde a época da pandemia Na secretaria Um mandato que a gente Vem trabalhando Há muitos anos Inconscientemente Quando eu divulgava Kleber Caon Aqui na Aparecisa FM E lá em Santa Luzia Em Nova Brasilândia Na rádio Da Aparecisa FM E aqui na TV E estava sempre ali falando E fui a todas as rádios Do Estado de Rondônia Lá em 2010 2011 2012 Divulgando A dupla do meu irmão Kleber Caon Isso Eu não tinha pretensão política Mas isso se traduz Agora depois de 12 anos Você conheceu o Estado inteiro Você conheceu Já trabalhava nisso Já trabalhava Então Tudo isso É uma somatória de coisas E agora Pesa a opinião da família Pesa a opinião dos eleitores Porque eu estou aqui Pelos eleitores Estou dando essa entrevista Aqui hoje Com vocês Num programa Que eu sempre assisti Que já participei Inclusive na rádio Durante uns 5 anos Aliás terças-feiras Você é da casa Da casa Eu estou dando a oportunidade Dessa entrevista aqui Porque os eleitores votaram em mim Hoje eu sou deputado Então Agora deixa eu fazer uma pergunta Técnica Para o doutor Joacir Porque tem muita gente aqui pedindo ainda Para ele mudar de ideia Para Enfim Vamos admitir Que o Fernando Não vai sair mais Do União Brasil Que na verdade Esse é o desejo dele Ele adora o União Brasil Gosta Tem uma gratidão imensa Pelo governador Coronel Marcos Rocha Exato Não posso deixar de falar isso Nunca na minha vida Nunca serei ingrato Gratidão imensa Eu sei disso Ao nosso governador Que me deu a oportunidade De ser secretário Sempre me Me acolheu ali Me deixou trabalhar Na Secretaria de Saúde Então Um abraço Governador Coronel Marcos Rocha Sempre assiste vocês Sempre assiste aqui O papo de redação Joacir Tecnicamente Se o União Brasil Porque eu cheguei Dar no começo do programa Até sem o Fernando Estar aqui Mas eu cheguei A comentar o seguinte Que os partidos Ainda Alguém As pessoas São muito sensíveis Uma posição Que se toma hoje Num partido político Amanhã Ela não vale mais Eu já vi Na madrugada Se escolher o governador Que depois acabou eleito Se escolher um prefeito Que depois acabou eleito Eu te pergunto Joacir Tecnicamente Até quando O União Brasil Pode escolher Alguém Não vamos nem nos fixar No Fernando Alguém das suas fileiras Para ser o candidato Do partido Pois bem Porque muita gente Acha que Como o Fernando Não decidiu hoje Ele já está fora Não As convenções Quero saudar O meu amigo Deputado Fernando Márcio Que inclusive Essa semana encontrou Com meu pai Mandou uma foto No banco Enfim O senhor Joacir Mandou uma foto Todo feliz Do lado do deputado Ele está assistindo a gente Beijão pai É uma pergunta Everton Que tem uma resposta Na própria lei Das eleições Toda e qualquer Situação Que envolva as eleições Ela vai ser definida No momento No período Das convenções Partidárias Que serão Entre 20 de julho Até 5 de agosto Então é naquele momento Que o partido Vai dizer o seguinte Não União Brasil Não vai ser coligado Mais com outro partido Para apoiar A, B ou C União Brasil Vai ter candidato próprio E pode caminhar Aí sim União Brasil Tendo candidato próprio Com A, B ou C Então serão As convenções Partidárias Mas óbvio que A conversação Toda situação Ela é anterior Mas a gente A gente sabe Que teve gente Que em convenções Partidárias Que estava Tinha sido definido Candidato a vice-governador No dia seguinte Foi outro candidato A vice-governador Então Eu não Não fico surpreso Se até lá União Brasil Falar não Nosso candidato Nós repensamos E o candidato Vai ter Candidato próprio E o candidato Pode ser O Fernando Máximo Meu nome é Paula Do bairro Lagoa Com a desistência Do Fernando A eleição Já está decidida Já estamos preparando Eu e minha família Um manifesto Para pedir Que o Fernando Máximo Repense Essa desistência Pois ele é o único Que tem chance De ganhar Essa eleição Pela União Brasil Muito obrigado Muito obrigado Paula Na verdade Houve uma desistência Da minha parte Houve uma predileção Do partido Por talvez Um outro nome O partido Não chegou A se manifestar Oficialmente Mas não Citou meu nome Como pré-candidato Então Não é uma desistência É como o Everton Falou agora há pouco Que eu tinha falado Me desistiram Prestigiando aqui De Giparaná Esse excelente programa Abraço a todos Valmar Meira Neto Advogado Obrigado aí Pela audiência Muito nos honra Doutor Valmar Bom dia Muito sábias As palavras Do doutor Irã O senhor E o Benime Representam Rapaz O que tem Nessa caneca Do Sérgio Cada bloco De comercial Ele volta Mais vermelho E a Ana Maria Aqui a Ana Maria Braga Peixoto Opa Só complica Sérgio É Deixa eu ver aqui Gente Gente falando aqui Assistindo aqui Em Comodoro Vergonha Esse prefeito De Giparaná Mas cada povo Tem um comandante Que merece Votaram nele E agora aguentem É o Carlinhos De Comodoro Sérgio Pires Doutor Fernando Eu vi quatro pesquisas Aqui Uma atrás da outra Em todas elas O senhor estava na frente Numa delas Bem na frente Nas outras Um pouco menos O senhor tem 85 mil eleitores Dos quais Eu acho que Uns 40 Aqui em Porto Velho O senhor Abrindo mão Eventualmente De uma candidatura O senhor passa a ser O que eu ia dizer A noiva da vez Mas o noivo da vez Todos os candidatos Vão querer o seu apoio O senhor tem pensado Nisso não A gente tem pensado Sim claro A gente não vai deixar De apoiar alguém A candidatura De prefeito De Porto Velho Inclusive contribuir Com o nosso plano de governo Contribuir com ideias Lá na frente Mas a gente não tem Definido ainda Obviamente não sendo Candidato Definindo que Partido lá na frente Como o doutor Joacir falou Ainda existe essa Possibilidade Não sei se Obviamente Não sendo candidato A gente tem que apoiar E vamos apoiar Com ideias Com soluções Com coisas Práticas Para o município De Porto Velho Que a gente vê Eu como cidadão Você que está nos assistindo Como cidadão Você vê problemas Que precisam De sugestões Precisam de ideias De como melhorar De como solucionar Trazer Para esse plano de governo Para o nosso próximo Prefeito De Porto Velho Boa tarde Everton Aqui a Marlene Esse é o melhor Candidato daqui De Porto Velho Fala para ele Ver minha mensagem Que eu mandei para ele No TikTok Pede para o assessor Responder Ítalo Fernando Máximo Com força Olha que bacana Muito obrigado Boa tarde Everton Me chamo Nayara Estou muito entristecida Com a notícia De que o Fernando Máximo Não será candidato A prefeitura Minha família E meus amigos de trabalho Também compartilham Do mesmo sentimento Porém que Deus o abençoe Pois não há nenhuma folha Que caia de uma árvore Sem a permissão dele Pura verdade Pura verdade Nayara Concordo contigo Deus é soberano E muito obrigado Pelo carinho e consideração Seu da sua família Dos colegas de trabalho Perguntas ao doutor Fernando Eu tenho Fernando Máximo Que desempenha Um excelente Mandado de deputado federal Mais votado Certamente cortejado Por muitos Hoje tem gente querendo Fazendo Tudo e o possível Para que você Que o teu partido De fato Venha apoiar Qualquer outro candidato Mas a pergunta Que eu te faço É o seguinte Meu amigo Você não desistiu De ser candidato Vai continuar Fazendo Tratativas Buscando O apoio E a candidatura Própria Do União Brasil Nesse período Uma coisa importante Muitas pessoas Me perguntam Você está magoado Você está chateado Meu coração Não tem lugar Para mágoa Não existe isso Foi muito bem recebido Lá no PL Como eu ia dizendo Até esqueci de falar Do senador Jaime Bagatoli Que foi uma pessoa Que ajudou muito Falou com o presidente Bolsonaro Então foi senador Jaime Bagatoli Senador Marcos Rogério Deputado da Silvia Cristina Deputado Coronel Crisóstomo O nosso presidente Do PL Valdemar Costa Neto Bruno Scheid De Giparaná São pessoas O Leo do Buriti O Caico Um grupo grande De pessoas Que nos acolheram Muito bem A gente nunca Pode fechar portas O partido já O partido demonstrou O meu partido União Brasil Demonstrou Que talvez o meu nome Não fosse O preferido Agora Apesar De como o Sérgio Que eu fiz Tem pesquisa Que o PL fez Tem pesquisa Que foi divulgada Na mídia A gente em primeiro Não houve Mesmo sendo a opinião Da população de Porto Velho De boa parte dela Não houve essa predileção Pelo nosso partido União Brasil Naquele momento E assim Eu não sei o motivo Mas também não tem Por que saber Não tem por que entender É a opção do partido Por algum motivo Por algum acordo Por alguma conversa O partido não se manifestou Que seria eu O candidato Mas eu sou do União Brasil E eu tenho gratidão Ao governador Marcos Rocha Sou Marcos Rocha E nada impede Que na convenção Você coloque seu nome Nada impede Nada impede Para mim Esse momento agora Era um momento muito importante Da gente decidir Do partido conseguir Essa liberação Com a carta de anuência Já que não queria Deixar eu ser candidato Já que o partido O meu partido União Brasil Não queria me deixar Ser candidato Pelo União Brasil E me liberar Essa carta de anuência Para o próprio partido Uma pergunta importante O União Brasil Não te deixou sair Porque gosta Do teu desempenho Como deputado E não podemos Perder um candidato Desse tamanho Dessa grandeza Ou não deixaram Sair para que você Não fosse candidato É uma pergunta Difícil de responder Mas assim Mas é a pergunta Que as pessoas Estão se fazendo Eu acredito Como assim Não teve nenhuma briga Com o partido Seja com o governador Marcos Rocha Seja com a presidência Do partido no estado Ou presidência Do partido nacional Nenhuma briga Nada que desabone Nossa conduta E levando em consideração O cara para brigar Com o governador Tem que ser Tem que ser brigão Porque o governador Não briga com ninguém Não teve nenhum problema Nenhum atrito Entre nós Entre eu E o partido E também pelo fato De nós termos um mandato Um mandato hoje Que é um mandato Que eu acho bacana Um mandato que defende Os princípios que eu sigo O princípio cristão Defendendo as mulheres Defendendo as igrejas Defendendo as crianças Defendendo as coisas Boas que eu considero Sendo contra a ideologia De gênero Contra o aborto Contra a liberação De maconha Tudo isso E participando ativamente Disso Na câmara Defendendo os autistas Defendendo as pessoas Com deficiência Defendendo as pessoas Que são De um modo geral Entre aspas Que acabam sendo excluídas Da sociedade Como o mandato É um mandato Que a gente considera E as pessoas que estão perto Considerem que é um mandato Que está indo bem E que não teve Nenhum atrito Contra o partido Eu quero acreditar Que o partido Quer me segurar no partido Porque a gente está desempenhando Um bom trabalho Vamos dizer Vamos dizer que seja isso Mas a gente não sabe Conversas outras Acordos que houve com outros grupos A gente não consegue entender isso Não é do meu conhecimento E até nem tem interesse Eu vi uma entrevista Num site Aí eu gostaria de ver Tua análise O Júnior Gonçalves Ontem Dizendo Com foto dele Com todas as letras Que o União Brasil Terá candidato próprio Essa eu não vi Essa entrevista dele Eu não vi É, tem Tem um depoimento dele Ele Do União Brasil Agora de manhã Dizendo que o União Brasil Não fechou candidatura Com ninguém Que ainda não decidiu Essa nota eu vi Acho que de uns dois dias atrás Quando houve uma reunião Na casa de uma outra candidata E parece que houve um anúncio De que o União Brasil Apoiaria a candidatura dela E aí logo em seguida Saiu uma nota oficial Me corrija, doutor Joaquim Se o Dr. Joaquim está acenando ali Foi isso, né? E logo em seguida O União Brasil Omitiu uma nota Dizendo não Não está apoiando ninguém ainda Mais ou menos assim É, eu vi ontem Esse pronunciamento Essa entrevista Do Júlio Gonçalves Ele é o presidente? O Júlio Gonçalves É o presidente estadual Então E aí ele dizendo o seguinte O União Brasil Terá candidato próprio É Bom, olha aqui O Alexandre Porto O máximo Seria um ótimo candidato O máximo Seria o máximo Então Ah, doutor Alexandre Muito obrigado, viu? Alexandre Porto É Só um pouquinho É Aí ele pergunta Ele não será mais candidato Ou apenas decidiu mudar de partido Já respondeu É O União Brasil Disse que não havia batido martelo Sobre candidatura própria É o que eu estou te falando Né? Deve ter a mesma fonte Que eu O Alexandre Porto É Também tem aqui Um rapaz Deixa eu ver se é ele mesmo É Um rapazinho Chamado Robson Oliveira Você não conhece? Gente boa Excelente jornalista Escreve muito bem Um cara completamente diferenciado Né? Como vocês são aqui No papo de redação No meio jornalístico Ele faz a seguinte pergunta Na íntegra Tá bom, Robson? Pode perguntar a ele Como está a relação Com o Júnior Gonçalves Uma vez que ele domina A estrutura burocrática Do diretório municipal Do União Brasil Da capital É O Júnior Gonçalves É o presidente, né? Regional, não é? É, mas ele está dizendo Que ele domina A estrutura burocrática Do diretório municipal Embora Seja candidato A do municipal também Ele é presidente do estadual E presidente do municipal O Júnior Gonçalves Pode ser dois O Dr. Joacir pode nos responder Ele está dizendo que sim, né? Da parte do ponto de vista jurídico Eu estou botando o seu ensaio justa não, né, doutor? Desculpa Não, mas é isso aí É bom para ele Que ele sabe responder Isso na conta da língua Ele é presidente de tudo, né? O Júnior é presidente No estado da Estadual, da municipal Ele prende e manda soltar É Não é recomendável Mas pode ser Tá, mas é para ele não Respondeu o Robson Robson, desculpa o Sérgio Robson, um beijo para ti, Robson Tá Certo Não, a gente não tem A gente não tem O Júnior foi meu colega Como secretário Eu era secretário de saúde Ele era secretário-chefe Da Casa Civil Mas nós não tivemos Rusga, briga Ah, brigamos Mas também ele não chegou para mim E falou assim Cara, eu não te quero no partido Eu não te quero como candidato Não teve nada disso Foi só a frieza no tratamento Que a gente leva a entender Que o União Brasil Preteria o nosso nome Então essa Não houve tratativa De sentar e falar assim Olha, você vai ser o candidato Numa candidatura Desse porte Para a capital Do nosso estado Se que quisesse Que o nosso nome fosse candidato Teria chamado numa mesa Para conversar Olha, você vai ser o candidato As regras são essas e essas E tal e tal Agora, cá entre nós, Fernando Você, como o doutor Jossi falou Tem muito tempo ainda Para isso, né? É, tem muito tempo Quando o União Brasil Não te deixa Quando o União Brasil Não te deixa Sair do partido Ele está dizendo o seguinte Uai, por que não? Não é? Pode ser Pode ser, é Não, sim, claro Em política não se muda De opinião Na madrugada? Por que até junho Não se pode mudar de opinião? Até junho Dá para mudar Umas dez vezes De opinião até lá Ah, é possível E o pior é que muda mesmo, viu? Tá? Tem dia que ele é candidato Na cabeça de alguém E tem dia que ele não é mais candidato É verdade O nosso telespectador Osimar está lhe dando um conselho Opa, vamos lá Ele diz o seguinte O doutor Fernando está certo E não sair agora candidato Ele tem que vir Para a próxima eleição Ao governo Aí não tem para ninguém Ô Osimar Muito obrigado Pela consideração Pelo carinho É o Osimar Muito obrigado Deus abençoe você e família Eu fico muito feliz Ou tem conselho Que é fria também Não, mas esse aí Não é fria Ou é fria Não, esse conselho É um incentivo Significa que ele Eu entendo dessa forma Que ele está gostando Do nosso trabalho Que ele vê potencial E é uma consideração imensa De falar que a gente tem Possibilidade de chegar ao governo Eu fico muito feliz com isso Muito lisonjeado E aí só Para terminar A resposta do Robson Que é um grande amigo Ele fala que A questão do Júnior Então não teve problema Mas o partido Não sentou para conversar Não houve um diálogo Do partido Comigo Não significa que O partido desistiu de mim Nem que eu desisti do partido Que nem vou ser candidato Porque pode ser que lá Sei lá Lá no mês de julho Mas até agora Não houve a conversa Do partido Não houve essa tratativa E aí num pleito Desse tamanho O Robson Oliveira Filosoficamente Conclui aqui Lembre ao deputado Do poeta Drummond Sempre tem uma pedra No meio do caminho Para os dois lados Mas é assim Eu respeito muito A opinião do partido O meu projeto Agora não era o projeto Do partido O partido não assimilou O meu projeto Tinha um outro projeto Apesar de que o meu projeto Pelas pesquisas Parece que era um bom projeto O partido não assimilou isso Mas eu respeito o partido Respeito E assim Não tem mágoa nenhuma A pessoa fica Não estou magoado Não estou magoado não Deus pode estar me tirando De um problema Não sei o que está acontecendo Eu dou sempre um exemplo É proteção Eu sempre dou um exemplo Eu dou um exemplo Quando eu estou falando para jovens Uma palestra antidrogas Que eu já faço há mais de 10 anos Eu fiz mais de 200 escolas No estado de Rondônia E eu pego um jovem ali De 12 anos E falo assim Você tem muita experiência Vocês acham que ele tem muita experiência Não tem Mas se o irmãozinho dele De dois anos de idade Quiser atravessar a rua Ele vai correr E vai segurar Porque ele sabe Que o irmãozinho Pode ser atropelado O irmãozinho vai espernear Querendo atravessar a rua Reclamar Ah eu queria ir Eu quero ir Eu quero ir Mas o outro Que tem um pouco mais de experiência Segura E assim é Deus com a gente Eu não estou enxergando Que tem uma rua Passando ali cheio de carro Que eu posso ser atropelado Talvez E Deus pode estar mentirando Ou Deus pode estar falando Não é essa rua Que é para você atravessar É aquela rua ali Que é melhor A gente não sabe Então como a nossa vida Está 100% nas mãos de Deus A gente acredita Que o melhor está acontecendo Isso vale para o partido também Que Deus também está lá Olhando cada um deles Não tome decisão agora Guarde Não é verdade? Pode ser Pode ser Deus não age só a teu favor É verdade Age a favor deles também Claro Com certeza Tendo fé Deus vai agir O empresário Ebenezer Lousada Lá da Zona Leste Estamos ligados Num programa Papo de Redação Fernando Máximo Seria o nosso candidato Acredito que seria eleito Ficaria perfeito O Máximo na Prefeitura E Ivo Cassol no governo Eita Ebenezer Lousada Empresário Lousada Que bacana Eu fico muito feliz De me comparar De me colocar No mesmo hall ali de conversa E eu comendo bolinho Do doutor Irã Aqui estou Mas no mesmo hall De conversa Junto com o senador E governador Ivo Cassol Seria bela companhia Com certeza Olha aqui Só mais uma Não é pergunta É para um registro O Zé Maria Está dizendo assim O Zé Maria Martins Boa tarde Dinos Eu estou gostando Do programa Muito obrigado Porque se o senhor Não estivesse gostando Nós iríamos encerrado agora Tá certo Obrigado Igor Aleco Igor Aleco Fernando Máximo Amigo Sai daí Corre para o diretório Do PLS Venha se filiar E ser o prefeito De Porto Velho Ô Igor Muito obrigado Muito obrigado Pela consideração Pelo carinho Pelo respeito Pela confiança Deus abençoe É mas tem gente aqui A Iracema Mitoso O doutor Fernando Máximo Tem que terminar o mandato dele De deputado federal Sim Pois nós confiamos O cargo a ele E fico grata em ver Que nosso voto Está sendo bem aproveitado Parabéns E a dona Iracema Realmente eu conheço Ela votou Muito querida Muito querida Trabalhou Uma pessoa do bem Então realmente Está vendo São essas Essas pessoas falando isso Pessoas que realmente Trabalharam Que votaram Que querem ver O nosso mandato concluído Também que pesou muito No fato da gente Não abandonar o mandato Obrigado Presidente Eu não podia me furtar De falar Sobre Fernando Máximo Não tenho dúvida Você é um grande médico Bem formado Tem que fazer Proselitismo Muito pelo contrário Não precisa de fazer isso Você tem uma 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 atuação Magnífica No Congresso Nacional Inclusive você não falta Para nós Quando nós pedimos A sua ajuda E a sua contribuição E é óbvio que Política muda Tipo nuvem De acordo com o vento E por outro lado Aquela pergunta Que o jornalista E advogado Robson Oliveira Fez Eu ia fazer Para a tida Em relação A sua relação Com o chefe Da casa civil E com E com Vice-governador Que é o que Estou comandando Hoje A política Estadual A prova É que o cara É presidente Municipal E presidente Estadual E é óbvio Que isso aí Fica até meio Difícil de acreditar Uma pessoa Que nunca submeteu O seu nome Os dois Não sei porquê O vice-governador Ganhou Graças ao Governador Marco Rocha Não desmerecendo Ele Tá Mas Não colocou No nome dele Como você colocou Com 85 mil votos Você teve Uma votação expressiva Só na capital 44 mil votos Que ele credenciava A qualquer cargo Dentro de Porto Velho E é óbvio Que isso aí Por um lado Eu como rondoniense Filho dessa terra E que na realidade Você já se considera Rondoniense Porque você escolheu Rondonha para morar E vai ficar aqui Por longas datas E me preocupa Quando eu vejo Essas mexidas Nos tabuleiros Mas faz parte Da política Mexida no tabuleiro Sem poder conversar Com pessoas Que tem voto E liderança Hoje Política No estádio Rondon Que é a Fernanda do Márcio Não tenho dúvida Disso aí Falo isso Com a maior tranquilidade Mas Porto Velho Foi o que eu estava dizendo Agora Durante o programa Porto Velho Vai ter Pessoas de grande nível Para você escolher Para prefeito Coisa que nunca Nós tivemos Do pretérito E hoje Está aí Vamos ter nomes Bons Lamentavelmente O senhor não vai Pelo que eu estou vendo A União Brasil Não vai Não sentou Para conversar Com a gente Meu partido Não sentou Eu volto a dizer Que tem muito tempo ainda Mas Quem está comandando O partido São duas pessoas Aí fica difícil Me desculpe Obrigado Doutor Everton Você ouvi Do presidente Do Conselho Federal De Medicina Que você é um bom médico Conduta ilibada E tal E tal A gente fica Extremamente orgulhoso Não tem como não ficar Eu como médico Saiu do meu coração Obrigado Quantos médicos Tem no Brasil 569 mil médicos Quantos médicos Agora ouviram isso Da boca do presidente Pois é Só um Só o Fernando Márcio Gente Obrigado Olha aqui Tem uma foto Que eu mandei para ir agora Dá para colocar no ar Eu vou chamar o intervalo Já já Mas dá para jogar no ar Agora essa foto É possível Essa última Que eu mandei para ir Levanta a mãozinha Aí Ou eu chamo o intervalo Antes Então vamos chamar o intervalo Intervalo E a gente volta logo Com a sequência Do nosso papo De redação Olha eu nunca vi Esse programa Passou muito rápido Viu É que a conversa Está boa Graças a Deus Vamos lá Muito bem gente Agora Na volta Mostra essa foto aí Por favor Ontem à noite Nós tivemos o prazer De receber aqui Aliás ontem O dia todo Melhor dizendo O presidente O presidente nacional Da Record News O nosso querido Anderson Souza O Fernando Máximo Teve inclusive o prazer De conversar com ele Para o telefone Sim com certeza Obrigado Everton E o Anderson Souza Ontem cumpriu Uma agenda Aqui em Porto Velho Ele está Semanas Talvez 30 dias À frente Da Record News Nacional Esteve aqui conosco E aí nessa foto Eu, o Joacir E o presidente Da Record News Lá na Frutos de Goiás Onde saboremos Uma deliciosa pizza E também depois Claro Sobremesa Com os mais deliciosos Sorvetes E a Record News Tem grandes planos A Record News Está à disposição Do Estado Para divulgar O Estado Para fazer com que O Estado Tenha voz Uma voz nacional É bom que se diga A Record News Por ser uma TV aberta É o canal de notícias De maior audiência Do país Alguém pode dizer Ah, mas e a Globo News A Globo News Não está na TV aberta A Globo News Só está na TV fechada Onde está também A Record News Só que aí A News está na TV aberta Em todo o país E se assiste A Record News Com a maior facilidade Então O Estado De Rondônia Tem a Record News À sua disposição Para fazer divulgação E a Record News Ser a voz do Estado Para o Brasil E para o mundo Se Deus quiser Está bem? Até porque temos O canal internacional Da Record News Eu falava ontem Eu com O secretário De esportes Do Estado O Júnior Lopes Ele me dizia Ele morou Em vários países Em vários países Enquanto jogador E a referência dele Para acompanhar As notícias do Brasil Era através Da Record News É onde ele ficava Sabendo Do que acontecia aqui Fernando Máximo Estamos chegando Quase no final Do programa Boa tarde Gostaria de saber A opinião Do doutor Fernando Luvas de 25 mil Para os permissionários Da rodoviária Lembrando que os permissionários Mais jovens Têm 20 anos De rodoviária Sabendo disso? É que vão cobrar Do pessoal que ficou A vida inteira Na rodoviária Para a rodoviária nova 25 mil Para o pessoal antigo E o pessoal antigo A ver Isso é muito penoso Isso é uma tristeza As pessoas vão ter O que é para retirar Ou é para que eles saiam É para que eles saiam E não voltem E poder Enfim Entregar para os novos Poxa Mas aí essas pessoas Têm que ter prioridade Ele está dizendo Que nós da rodoviária Estamos desesperados É a Paula Filha do Donizete Da rodoviária Paula Vou ver isso aí Nós não podemos aceitar isso não Vocês não podem ser Preteridos não Muito pelo contrário A preferência Tem que ser de vocês Mais antigos E com valores mais Quando tinha que roer o osso Eles estavam lá É isso que eu ia falar agora A hora que roer o osso Na rodoviária A rodoviária ruim e tal Estavam lá roendo E atendendo as pessoas Agora Nós não podemos aceitar isso não Vamos questionar isso aí Vou te passar o contato dela Eu vou te passar o contato da Paula Eu vou falar com ela A gente vai correr atrás disso Não podemos aceitar isso não Fernando Máximo O Ismael Cardoso De Giparaná Está dizendo o seguinte Boa tarde aos dinos Ao deputado Fernando Máximo Creio que o próximo passo Pode ser uma cadeira Ao Senado Por que não? Muito obrigado Nossa que bacana Fico muito feliz Ismael Cardoso E demais dinos De estar recebendo Esses elogios E pessoas falando Que a gente pode Tentar galgar Lugares mais altos Como o Senado e governo Muito obrigado Deus abençoe A Miriam Ferrer Está dizendo o seguinte Aliás a Regiane Bentes Boa tarde amigo Fala para o doutor Fernando Que olhe com carinho Nossa transposição Estamos precisando De uma pessoa de confiança Aliás o Fernando A Roselila Domapá Tem uma confiança em ti E quer que tu sejas o relator Sim eu quero ser o relator Regiane Nós tivemos uma reunião Na última Uma semana atrás Ali na SEMP Com o Cleaver E com várias pessoas Que querem ser transpostas Eu sou o presidente Da frente parlamentar Em defesa da transposição Na Câmara dos Deputados Pedi para o presidente Lira Lá em setembro Quando foi aprovado No Senado Para que a gente Eu seja o relator Que haja comissão especial Na Câmara Para que a gente vote Essa PEC O mais rápido possível Mas não está andando Na Câmara E a gente sabe Que tem forças Ocultas Atrapalhando Que essa PEC Ande Eu estou revoltado Com isso Atrapalhando Que a PEC Seja aprovada E infelizmente Tem isso lá na Câmara Agora está acontecendo Eu briguei em setembro Briguei em outubro Briguei em novembro Dezembro Fevereiro Março E agora em abril Eu vou brigar de novo Para que haja comissão especial Se fizer a comissão especial Eu faço esse relatório Em uma semana O governo está segurando isso Não está? O governo federal está segurando Eu não queria falar Mas o Everton falou O governo federal está segurando Infelizmente Doutor Fernando Máximo Porto Velho Com o senhor Ficaria bem melhor É o Osinaldo Alencar Tem muito recadinho Que não dá Só as despedidas Fernando Muito obrigado Eu quero agradecer A todos os dinos Pela oportunidade de estar aqui Agradecer a você Que está nos ouvindo Meu eleitor Pedir que você Que acredita em Deus Nas suas orações Coloque a doutor Fernando Máximo A gente precisa muito Dessa proteção espiritual A guerra em Brasília É uma guerra física Mas também é muito espiritual Muito obrigado Deus abençoe abundantemente Você e sua família A todos aqui da Rádio Olha a honra Quem mandou essa foto aqui Silvia Cristina Deputada Silvia Cristina Deputada assistindo a gente Mandando aqui pra gente a foto Obrigado deputada Aliás Quem não assiste esse programa Impressionante A audiência do papo De redação Eu fico muito grato Deputada Silvia Cristina Parabéns pelo seu trabalho Bom E aí Acabou o programa? Acabou Quando bate a saudade Amanhã é brega Vai ter dois shows Baltazar e mais um Que eu não decidi ainda Baltazar é um bregão Daqueles legal Adoro o Baltazar Tchau gente Obrigado Domingo Segunda-feira Meio-dia na Rádio Parecisa E sábado Que vem de novo Aqui meio-dia Obrigado Fernandes Obrigado eu Deus abençoe Amém Professorzinho Meu líder O senhor falou muito pouco Hoje professor Mas eu disse Vai pra casa Eu disse Vai pra casa Não vou não O senhor não tem idade Obrigado 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 Obrigado.